Música Só tomo Deus por padrinho, não me importa com ninguém Viva o mal ou viva o bem e acompanhado ou sozinho Tanto faz o meu vizinho, está certo ou tá errado Não sou juiz nem soldado pra pôr ninguém na cadeia Quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Quem passa a vida todinha esquecendo seu amigo Olhando só pro um bingo, viva de fora da linha Deixa a esposa sozinha e fica o filho abandonado Pra olhar pra outro lado como a vizinha passeia E quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Desde o tempo de criança que eu não gosto de fugir por não ligo, pobre nem rindo, pobre nem rindo, pobre nem rindo, pobre nem rindo, pobre nem rindo. Seja ou não liderança A mulher esteja na dança ou o homem brilhado Eu olho pra outro lado, olha isso é coisa feia, quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Fala do seu companheiro Fala do seu companheiro, de tudo que ele faz Fala da minha vida Já tô de cabeça toda, eu não tô mais dando conta, nem mesmo a minha investida De casa eu faço partida De casa eu faço partida e às vezes caminho errado E avalio o resultado Se eu fosse por outra aldeia, quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Não ganha nem o custão Não ganha nem o custão Mas quer encher a barriga Fica procurando Briga com os outros Com os outros que perto estão Vai criando Confusão Com o vizinho Do seu lado Querendo Que o delegado Lave o pobre Pra cadeia E quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Sempre fui dessa maneira E na vida eu não vou mudar Mesmo eu não vou me importar Com quem tá na bagaceira Tanto faz Geddel Vieira Está sombra ou tá trancado Rocha, louro e aperreado Levando uma mala cheia Quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Pensa em chegar no Planalto sem ter condição nenhuma E na vida se acostuma nessa estrada ou asfalto Começa sonhando alto Só que não tem resultado E fica deteriorado O seu castelo de areia E quem olha pra vida alheia, esquece de ser amado Eu não sei fazer o mal Gosto é de fazer o bem Não vou me seguir ninguém Não era o meu ideal Eu não sei fazer o mal É o meu ideal Não sei fazer o mal Não sei fazer o mal Briga com mãe e com pai, tem raiva do meu cunhado E se é irmão, é emprestado, mas não corre em minha veia Quem olha pra mim de areia, esquece de ser amado Eu gosto é da direção, que Deus tá perto de mim Não fazer nada ruim, não andar na contramão Tanto faz o meu irmão, lúcido e embriagado Tanto faz estar casado com uma bruxa ou com uma sereia Quem olha pra vida aleia, esquece de ser amado Obrigado